No bloco anterior a gente falou do caso do idoso de 62 anos que teve que deixar a casa porque, segundo a justiça, ameaçava a mulher. Lembrando que o mês de agosto é o agosto lilás e é o mês voltado para as ações que chamam a atenção justamente para combate à violência doméstica contra as mulheres. A campanha faz referência ao aniversário da Lei Maria da Penha, criada no dia 7 de agosto de 2006. A violência contra a mulher acontece em qualquer ambiente. A responsável pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, de Governador Valadares, explica quais são os tipos de agressões mais comuns. As mais recorrentes mesmo são a ameaça e as vias de fato, que é o mais próximo do convívio do casal. Mas também a gente pode considerar alguns crimes contra a honra também acontece de serem também casos, de acontecer crimes contra a honra no âmbito da violência doméstica. Dados da Polícia Civil de Minas Gerais apontam que por dia são feitas 120 medidas protetivas a mulheres. Só no primeiro quadrimestre deste ano foram quase 15 mil solicitações, ou seja, 5 a cada hora. Agora que está tendo uma conscientização melhor e tendo a alteração legislativa que inseriu o artigo 24-A, que permite a autuação, um crime específico para aquele autor que descumpre medida protetiva, e ainda com uma especificação no caso do artigo 24-A, que o delegado não pode evitar fiança. Então, nesse caso do autor descumprir a medida protetiva, ele vai ser autuado em flagrante delito e só a autoridade judiciária pode arbitrar fiança. Então, desta forma, as mulheres estão se sentindo um pouco mais seguras de estar formalizando as medidas protetivas. Segundo o levantamento da DEAN, Delegacia Especializada de Atendimento às Mulheres, só em Governador Valadares, no ano passado, foram instaurados cerca de 1.300 inquéritos. Só nos seis primeiros meses deste ano foram quase mil. Isso quer dizer que as mulheres têm tomado coragem e denunciado os agressores. Mesmo com os números de denúncias aumentando, ainda há mulheres que temem registrar ocorrências contra os agressores, diz a delegada. Se for um caso de flagrante, é descalço 190. Se não for flagrante, aí buscar, né, registrar a ocorrência na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. O Ministério Público também faz os atendimentos, né, para concessão de medidas protetivas, a Defensoria Pública hoje também, né, atende mulheres. Enfim, toda a rede de proteção. A gente também tem o app, né, do Estado de Minas Gerais, MG Mulher, que a mulher pode baixar no aplicativo do celular, o iOS, ela cadastra um grupo, né, de pessoas de confiança, e no caso de agressão, ou ela se sentir ameaçada, ela, pelo app, ela vai informar essas pessoas que ela cadastrou na rede, e uma dessas pessoas pode acionar o órgão, né, de segurança pública, e também o app, ele informa para a mulher quais os locais próximos de onde ela está, para poder ela buscar esse auxílio.